Música Superior Tribunal de Justiça valida cultivo medicinal da cannabis por empresas e dá prazo para regulamentação. O entendimento foi firmado pela primeira sessão do STJ no âmbito do incidente de assunção de competência 16 e deve ser observado pela justiça de primeira e segunda instância em todo o país. As teses fixadas no julgamento foram as seguintes. Nos termos dos artigos 1º, parágrafo único e 2º, capute da lei de drogas, não pode ser considerado proscrito o cânhamo industrial variedade da cannabis com teor de THC inferior a 0,3% porquanto inapto à produção de drogas, assim entendidas substâncias psicotrópicas capazes de causar dependência. A segunda, de acordo com a Convenção Única sobre Entorpecentes e a Lei de Drogas, compete ao Estado brasileiro estabelecer a política pública atinente ao manejo e ao controle de todas as variedades da cannabis, inclusive o cânhamo industrial, não havendo atualmente previsão legal e regulamentar, que autorize seu emprego para fins industriais distintos dos medicinais e ou farmacêuticos, circunstância que impede a atuação do Poder Judiciário. A terceira, à vista da disciplina normativa para os usos médicos e ou farmacêuticos da cannabis, as normas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibindo a importação de sementes e o manejo doméstico da planta, devem ser interpretadas de acordo com as disposições da Lei nº 11.343, de 2006, não alcançando, em consequência, a variedade descrita no item 1, cujo teor de THC é inferior a 0,3%. A quarta, é lícita a concessão de autorização sanitária para plantio, cultivo, industrialização e comercialização do cânhamo industrial por pessoas jurídicas para fins exclusivamente medicinais e ou farmacêuticos atrelados à proteção do direito à saúde, observada a regulamentação a ser editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e pela União, no âmbito de suas respectivas atribuições, no prazo de seis meses contados da publicação deste acórdão. E, por fim, que incube a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa e a União, no exercício da discricionariedade administrativa, avaliar a adoção de diretrizes destinadas a obstar o desvio ou a destinação indevida das sementes e das plantas, por exemplo, rastreabilidade genética, restrição do cultivo a determinadas áreas, eventual necessidade de plantio indoor ou limitação quantitativa de produção nacional, bem como para garantir a idoneidade das pessoas jurídicas habilitadas a exercerem tais atividades, por exemplo, cadastramento prévio, regularidade fiscal trabalhista, ausência de anotações criminais dos respectivos técnicos administrativos e demais empregados, sem prejuízo de outras medidas para preservar a segurança na respectiva cadeia produtiva e ou comercial. Com a fixação das teses jurídicas, os processos que estavam suspensos à espera da definição do precedente qualificado podem agora voltar a tramitar. Entre outros fundamentos, a primeira sessão considerou que o baixo teor de THC presente no cânhamo industrial retira a possibilidade de efeitos piscoativos. Desta forma, essa planta se diferencia da maconha e de outras variações da cannabis usadas para a produção de drogas. Como consequência, o colegiado entendeu que o cânhamo não está submetido às proibições previstas na lei de drogas e outros regulamentos, sendo possível seu cultivo em território nacional. A relatora do IAC, a ministra Regina Helena Costa, explicou que o caso não trata da possibilidade de importação ou cultivo do cânhamo industrial por pessoas físicas e muito menos discute usos do produto diferentes das aplicações medicinal e farmacêutica. A ministra ressaltou que o cânhamo e a maconha são variedades distintas da cannabis e têm níveis de THC e cannabidiol diferentes. Segundo Regina Helena Costa, o cânhamo industrial tem concentração de THC em geral menor que 0,3%, de forma que essa variação da planta é incapaz de causar efeitos psicotrópicos. A relatora também citou estudos que indicam a eficácia dos derivados de cannabis no tratamento de doenças e na atenuação de sintomas e transtornos.